Comandades, minha gente, meus seguidores, meus amigos, fãs, ei ué Vamos continuar com muita energia e positiva e paz, já? Esses irmãos também que costumam só falar mal da moça Porque bandida, me fez, me desfez, pode mesmo espalhar e não vou voltar mais com ela Aquela que é uma bandida, aquele carro aí, afinal, não é dela Aquilo é que lhe deu, não é você, não foi eu, nunca lhe dei, não era aquela bandida Oh, depois do mês, ué, como então, estás de novo com boa? Oh, não se mete só esse, mano Esquece, ah, cada um com seus problemas também, já esqueci aquele Por que é que você não esquece? Você que falou Então não se precipita, não fala toda da moça, pensa primeiro antes da vir a boca You know, faz rascunho na língua Porque vocês irmãs costumam toda hora apostar Dubai, Estados Unidos, não trabalham Só fez quarta classe Minha irmã, quero só saber, é gerdeira ou é que xiquila? Dendo o canal Quarta quente, essa semana